O Hardcore Sol Dias manda assim, Boas, sou de Angola e vivo em Luxemburgo, gostaria de saber se você vai estar presente no Arnold, Ohio, quero ir lá para encontrar vocês, o Hardcore Sol Dias. O Hardcore, nós estaremos lá no Arnold, Ohio, nós temos grandes representantes brasileiros lá no Arnold, Ohio, na categoria Open nós temos agora Fábio Giga, Rafael Brandão manteve o foco apenas no Arnold Brasil, na estratégia dele o treinador achou melhor manter o Arnold Brasil para que ele chegasse no melhor do seu físico, então nós temos Fábio Giga na categoria Open, na categoria Men's Physique nós temos o 3 melhor atleta da Men's Physique do mundo, o Diogo Montenegro, infelizmente o Vinícius, o Vínima Pro não conseguiria a tempo o seu visto, então ele teve que abortar o Arnold, Ohio. Na categoria Wellness nós temos 3 grandes representantes brasileiras, nós temos Angela Borges, a maior atleta da história da categoria Wellness, com toda a sua longa jornada como atleta, nós temos Juxi Tarra que incrivelmente conquistou um incrível top 5 no Mister Olímpico, ela é a 5ª melhor atleta do planeta na categoria Wellness, e temos Isa Pereira que é a top 3 mundo, ou seja, com certeza o Brasil vai bater nas cabeças ali na categoria Wellness, nós temos na Classic Physique nada mais nada menos do que hoje uma das maiores estrelas do fisiculturismo brasileiro, nosso querido Ramon Dino, e temos, temos alguma brasileira na categoria, será que a nossa querida... Ela tem que ir né, a Nath? A Nath vai, se a Nath for, nós temos a garantia aí de um top 1, zebra top 2 na categoria Women's Physique, que é a Natália Coelho, que eu sou fã de carteirinha da Nath, meu Deus, além de ser uma atleta incrível, é de um carisma assim sem tamanho, e eu acho que só né Maurício, eu não tô esquecendo de ninguém não né? Não, acho que não mestre, de cabeça aqui eu acho que não, vai ser incrível, eu não sei se a Nath vai competir, ela já foi duas vezes campeã, Nós temos o Urs, é que ele é meio brasileiro né Renato? O Urs, ah fala sério né gente, o Urs tem um pouquinho de brasileiro né, nós temos o Urs lá, competindo, e claro, nós vamos dar ali aquela moral e bater um papo com o Urs, Tá seco já Renato, tá a cara de caveira do Urs já, já não tá com aquela cara mais de feijoada, Tá seco já, ó, bem seco já, Urs Kallzinski, indo pra lá eu vou levar um Guaraná Antártica pra ele Renato, vou levar, Vamos levar? Vamos levar na mala, vamos levar. Puta merda, eu vou levar pra você, Orson, um fardinho. Vamos lá, e a gente vai estar, já perguntou. Posso tomar beta-alanina todos os dias? Deve. O Vitão treinos e entregas. Deve. Se você utiliza o Oros, por exemplo, ou até mesmo o Epic da Probiótica, você tem já o uso diário da beta-alanina. Mas se por algum motivo você não está utilizando nenhum desses dois produtos, você pode usar a beta-alanina isolada. Beta-alanina é um produto de efeito crônico. O que isso significa? Você tem que usar todos os dias. E esse uso constante vai fazendo com que você vá aumentando a sua produção de carnosina. Carnosina em alta no seu organismo é garantia da melhora, da performance do seu treino. Tanto no que diz respeito à endurance, capacidade de repetições, como no que diz respeito à capacidade de carregar carga. Com certeza a beta-alanina é um grande aliado para quem gosta de fazer musculação e quer ter um físico mais musculoso.